Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral gratuito obrigatório de propaganda Eu povo minha porra, negado que me conhece desde quando eu era pequenininho Que eu corria pelada, em meio da rua, com essa nova sentinha, jogava de bila, jogava de bola, dava sabacusada no fim dos outros No dia 2 de outubro eu peço o seu voto, vote em mim que eu sou o melhor para a sua cidade Siga raparinho que se levou tudo errado aqui, vote em mim Macho dá uma raiva do caralho da porra Porque macho esse período de política é o período mais rudo que existe na fase da terra do universo de toda constelação estrela intergaláctica e intermunicipal da sua cidade Macho é um período assim rudo, é o período mais rudo que tem, o período mais traíra que tem Eu fico aqui filiando de tanto ódio desse povo, dessa falsidade ideológica aí, desses políticos bandidos macho Macho dá muita raiva doido, macho a falsidade é grande demais doido, a falsidade é grande macho Mas tem político que só vive assim ó, sorrindo né, sorrindo, só sorrisão, bota o sorrisão Ah, tem o sorrisão, macho eu acho que ele só pode doido, é andar, é andar com a fita aqui, a pregada aqui no sorriso Porque macho é assim, não sei como é que não cansa, eu não sei se ele já manda fazer uma placa pra ficar assim Macho negado pode é, pode é fazer o que quiser com eles A galera pode é espancar ele, jogar as corras nele que ele tá lá com sorrisão estampado na cara dele macho É muita falsidade macho, e não termina aí não, a falsidade não termina aí não, macho Olha, a falsidade macho ainda continua quando esses diabos aí visitam a casa dos eleitores Tipo assim, lá mesmo no fundo, lá na breia assim mesmo, lá na bocada mesmo, todo buraco Atrás de gente lá, mas chega lá abraçando todo mundo Chega a Dom Maria, ah meu filho não faça isso não, que eu tô fadendo Acabei de matar uma galinha, acabei de tá ali cagando, não sei o que Não quero ter problema não, Dom Maria, não tem problema não Aí dá um abraço lá na mulher lá, né a mulher, ah eu tô fadendo a sovaca Não tem problema não, Dom Maria, já chega nas carras e aí diz, cadê o Chibaquinho? Vamos enxergar, deixa o Chibaquinho, deixa o Chibaquinho, deixa, deixa É muita falsidade essa constelação intraestrelada do nosso planeta Terra do Mundo Universo E aí macho, eu percebi que no dia da eleição lá macho, a negada vai voltar Aí um se quer dizer assim, é fulano já vai perder o valor, não sei o que já vai perder o valor E aí eu não entendia que diabo vai perder o valor, né macho E eu me lembrava assim de quando era pivete macho Porque eu colecionava o diabo do Santinho, dos candidatos, né Colecionava, e aí era assim, era uma briga Ave Maria, meu Santinho, e aí tinha que jogar, botar lá no triângulo e jogar a chinela E papocar assim a chinela assim E aí tinha que tirar do triângulo, era o maior negócio aí e tudo, né E aí eu peguei e pensei, ah perdeu o valor É porque assim, quando terminava a eleição, aquele Santinho não valia mais porra nenhuma Acho que não valia mais porra nenhuma Enquanto a eleição estava ali, o Santinho valia muito Mas quando terminava o diabo das eleições, aí o Santinho não valia mais porra nenhuma O que que acontece? Esses Santinhos são como os nós, meus amigos É como nós, como nós não, como o diabo Mas quando passam as eleições, nós perdemos valor Nenhum deles, nenhum, nenhum, chega na nossa casa perguntando a nossa dor O que é que nós estamos precisando, o que é que nós queremos mudar O que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo Te dá uma raiva tão grande, moço Que é assim, moço Olha, você tem que saber quem você vai votar Não venda seu voto não Porque quando você vende seu voto, ó Aí é que você tá esquecido mesmo, meu chato Tem gente que vende o voto por 20 real, por 10 reais Ah, me dá uma galinha que eu vendo meu voto Ah, vai ter um aniversário do meu filho, compra um bolo pro meu filho Faz isso, faz não sei o que É, que eu vendo meu voto Aí que é que ele te esquece mesmo Te esquece mesmo, e tchau E tu vai se embora e tchau E aí, quando terminam as eleições, tchau Os homens somem Ninguém vai ver eles Vão se embora pra outra cidade, pra outro país, pra outro planeta Não, vai se embora, vai se embora Não quer mais nem ver a cara do eleitor Quando é, em 4 anos de novo, acaba o voto Com aquele mesmo sorriso falso de sempre Então, se você gostou desse vídeo Eu peço pra você se inscrever aqui no canal Deixar o seu joinha Dar um like Compartilhar Lá no Facebook E marcar os seus amigos E compartilhar E dar joinha E vamos lá Viu? E até o próximo vídeo, gente Beijo E aí E aí Tchau.